Ih, que filho de barbeiro intermestre! Acho que já tá na hora de redecorar, hum? Tchau! Oi, o Relâmpago McQueen disse que aqui é o melhor lugar do mundo pra comprar pneus. Dá pra vender pra mim e meus amigos uns três jogos de pneus? Guido! É a verdadeira Ferrari Michael Schumacher na minha loja! Ferrari de verdade! Me soca, Guido! Me soca na cara! Este é o dia mais glorioso da minha vida! Bush, espero que o teu amigo se riprenda. Me dicono que siete fantastici. Tá só passeando? É, eu tava até pensando em ficar. Ouvi dizer que esse lugar voltou pro mapa. Ah, é? É, tá rolando um boato que um carro famoso da Copa Pistão vai estabelecer a base dele aqui. Jura? Vai estragar a cidade. Eu tava morrendo de saudade, Sally. É, eu provoco nos carros os seus instintos mais primitivos e blá 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 blá. Chegou bem na hora, hein, Marty? O que que eu posso fazer? É o meu melhor amigo. E aí, Decauque? O último a chegar na flor paga a conta? Ah, não sei não. Por que que a gente não vai devagar? Hum, não. Hum, não sei não.